Srs. Deputados, vamos continuar com a nossa reunião. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado Chanjek Láf, faça favor. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário, caros colegas, Srs. Autoridades, Macau como uma cidade aberta ao exterior, a passagem de droga é cada vez mais complexa, especialmente com o aparecimento de muitas novas drogas, que até vai ter impacto para o crescimento dos nossos jovens. Afirma o secretário que vai reforçar o combate às drogas, mas de que medida dispõe para descobrir as novas drogas quando é detectado, haverá suporte legal para o seu combate? É sobre o antitabagismo que lá diz que vai se articular com os serviços competentes na autuação, querendo, com isto, dizer que vai, em conjugação com o gabinete do antitabagismo, reforçar o combate ao antitabagismo. Eu só queria aqui perguntar, que uma vez que neste laque se fala sobre um programa de informação policial, qual o seu ponto de situação, quando é que nós podemos ter acesso a esse programa? a reforçar a divulgação das atividades policiais, para merecer o apoio e a colaboração da população. Fala-se neste laque que na criação de uma secção de relações a públicas, qual é o ponto de situação desse trabalho e se poderá avançar com mais pormenores sobre esse assunto. Há que haver uma supervisão, uma fiscalização perfeita no interior da FSM. Quais os aspectos que têm que ser optimizados? Ou que merecem, aliás, que merecem ser optimizados. Além disso, que a execução e aplicação da lei, que reforçar o primado da lei, e que neste laque se fala sobre a optimização das linhas de orientação para a aplicação da lei. Por último, também queria falar sobre a situação do trânsito. É uma questão levantada também pelo deputado Chae-Sei Chung sobre as linhas amarelas, tanto no Infanto Henrique como noutros. Há essas faixas. A faixa amarela, mas só que os automobilistas não dêem atenção ou não dão importância a esse sinal. Será que há que divulgar e consciencializar os automobilistas sobre essa situação quanto ao excesso de lotação, ou da carga, ou excesso de velocidade dos veículos. sobre o excesso de velocidade, especialmente na avenida, na ponta da amizade, aliás, muitas vezes, os veículos pesados, a velocidade é quase como um veículo ligeiro. Há muitas vezes que as câmeras só se conseguem tirar as fotos dos que andam... Eu não sei se há problemas, formas para ensinar ou para consciencializar os automobilistas pesados para ter atenção à segurança. Deputado Fondica, Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário, Boa tarde a todos. E na tutela do Sr. Secretário, as tarefas da segurança têm... Falou sobre nove pontos das suas tarefas, estão já ditas detalhadamente, e acho que foi um relatório com qualidade. E ontem, muitos dos meus colegas já colocaram várias questões e agora eu também quero colocar algumas das questões. Primeiro, tem a ver com a situação de crime em Macau. e no ano de 2014 teve 14 mil casos e comparando com o ano de 2013 tem um aumento de 331 casos, um aumento de 2,4%. E há 111 casos de extorsão, violação, 33 casos, um aumento de 31% e também há cibercrimes. E com estes números podemos... Temos de tomar o risco, o sentido de risco. E estamos na fase de ajustamento da nossa economia. Se calhar, temos de deparar novos crimes que têm a ver com os casinos. E concordo com o Sr. Secretário que não vai voltar a aparecer situações como antes do retorno à pátria, mas temos ainda de tomar o sentido de risco com os números, estes números, ou seja, cibercrimes, violação, crimes violentos que estão a perturbar a estabilidade social. temos de instalar quanto antes as CCTV, ou seja, as 6.600 e tal câmaras. Há que acelerar o ritmo deste trabalho, instalar quanto antes estas câmaras. e sobre a cooperação entre as regiões vizinhas. Eu peço ao Sr. Secretário para além de elevar o diálogo, também há que reforçar a legislação e a cooperação judiciária para que possa combater os crimes transfronteiriços. E, segundo, também há que reforçar a equipa policial. Mas que parece que este problema continua a não ser resolvido. Também podemos... Foram registrados casos que os crimes são praticados por agentes policiais. Então, muitas vezes aproveitam a sua qualidade para praticar atos e para tirar proveitos. E ontem o deputado Sicalon também já falou sobre isto. E em relação a isto que faz-nos surpreender e acho que o Sr. Secretário pode aproveitar o seu mandato para tentar resolver os casos. O deputado também me falou que disse que diz que os seus negócios baixaram. Tudo isto está a afetar as PME. E outro, acho que também está... Também tem vindo a combater as irregularidades dos taxistas. Nós também compreendemos que há cerca de nove mil agentes. Sim, e dentro deste mundo pode haver quem está a praticar crimes. Mas não podemos dizer que é só um caso particular. E temos de ter a sua determinação para combater todas as irregularidades. Não pode aproveitar a sua qualidade para praticar os crimes. Então, Sr. Secretário, há que pensar se a pena em relação aos agentes policiais é suficiente ou não. Já li quase tudo. E peço ao Sr. Secretário para aperfeiçoar a gestão pessoal e também a disciplina dos seus agentes para não continuar a haver crimes praticados por agentes. e para além da técnica e também conhecimentos jurídicos, há que também reforçar os seus conhecimentos éticos. Também ponderar a forma da informação para acompanhar com a evolução da sociedade, bem como reforçar a consciência da sua consciência e com o decorrer do tempo pode esquecer o que tem aprendido antigamente. Então, em relação aos casos do tribunal podem ser imprimidos para os seus agentes para continuar a tomar atenção para não voltar a repetir os casos praticados pelos agentes. Muito obrigado. Sr. Deputado Wong Hinfei, obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretária, Srs. Membros do Governo, caros colegas. Hoje, queria abordar algumas questões ontem colocadas por alguns colegas, ou seja, debatidas com o Governo sobre a recusa da entrada das pessoas indesejadas, inadmissíveis. De facto, concordo com a medida adotada pelo Governo. De facto, segundo a Lei Básica, já estão elencados os fundamentos legais e também depois do estabelecimento da RAEM foram criadas leis e diplomas. Sobre o artigo 14 da Lei Básica, prevê, a noção número 2, prevê que o Governo da RAEM é responsável pela manutenção da ordem pública na região. E também no artigo 139, número 2, tem falso do seguinte, o Governo da RAEM pode aplicar medidas de controle de imigração sobre a entrada, estadia e saída de indivíduos de países e regiões estrangeiros. Para mim, o Governo tem vindo a defender uma coisa que é em relação à entrada de não-residentes, porque o artigo 33 da Lei Básica fala claramente o seguinte, ou seja, os residentes de Macau são reconhecidos da liberdade de se deslocarem e fixarem em qualquer parte da RAEM e a liberdade de imigrar para outros países cirurgiais. Portanto, os residentes de Macau podem entrar a qualquer momento em Macau. Então, aquelas pessoas inadmissíveis. Para além da Lei Básica, depois do estabelecimento da RAEM, a Assembleia também aprovou uma série de diplomas legais, sobretudo. A Lei de Bases da Segurança Interna, a Lei 9 para 2002, aliás, o Sr. Secretário já invocou aquela norma aplicável e em 2003. Também a Assembleia definiu a Lei 4 para 2003 sobre a entrada, permanência e fixação da residência e também o Regulamento Administrativo 5 para 2003 sobre o Regulamento de Gestão e de Controlo. Digo isto porque as pessoas inadmissíveis de facto são a terminologia protocolar. Segundo o aviso nº 23 para 2002 do chefe executivo que publicou a Convenção de Viena que teve com as relações externas porque, segundo o artigo 9 dessa Convenção, também prevê sobre a persona não grata. Há este conceito na Convenção e, segundo o que disse, ou seja, segundo o número do artigo 9 daquela Convenção, quando não há em relação à persona não grata, quando algum agente desempaixado for inadmissível, mesmo pessoal diplomático, a sua entrada pode ser recusada, pode ser declarada essa pessoa como uma persona não grata. E, com esses conceitos, perante esses conceitos que são importantes para a RAIM, por exemplo, para a segurança interna da RAIM, ou seja, a Lei 9 para 2002 e, como o senhor secretário falou sobre o artigo 17 número 1 da linha 4, tanto para salvaguardar quando há suspeitas e para salvaguardar a segurança e a ordem da RAIM, é possível proibir a entrada de pessoas que se suspeitam poder afetar a segurança interna da RAIM, porque se trata de um interesse público de grande relevância. Portanto, o legislador conferiu às autoridades policiais este poder discricionário. Enquanto há este poder discricionário, naturalmente, não se trata de um poder ilimitado, não é um poder arbitrário e ilimitado. e, na realidade, o tribunal de última instância, em 2008, portanto, em julho de 2008, já há um acordo que é 34 para 2007, portanto, refere-se neste acordo que, em relação à recusa de entrada de não-residentes da RAIM, o legislador, segundo aquele tribunal, conferiu à administração quanto o poder discricionário exercido nos termos legais. Ou seja, quando há evidente erro ou ilegalidade absolutamente irrazoável, é que o acto é considerado ilegal. Ou seja, não é meramente com base numa fiscalização judicial em relação a este poder discricionário. Portanto, depois da estabeleção da RAIM, há lei sobre pessoas não-crátis e, segundo aquelas normas da lei básica, ou seja, o governo da RAIM pode definir normas de controle de entrada e saída de pessoas. E também houve colegas que referiram sobre o pedido de elementos às autoridades e que não foram fornecidos esses elementos. Para mim, concordo com a atitude do governo porque, segundo o Estatuto dos Deputados, que é uma lei, lei da legislatura e do Estatuto dos Deputados, a Lei 3 barra 2000, nós, como deputados, segundo o artigo 29, número 2, os deputados podem pedir a noção para fornecer elementos e, segundo o número 1, do artigo 29 do Estatuto dos Deputados, da falsa e do sem prejuízo do disposto na linha 15 do artigo 50 da lei básica e este artigo 50 da lei básica confere à administração o seguinte, que, por interesse público, os elementos podem não ser facultados. Interesse público tem grande relevância que tem a ver com a segurança interna da RAEM. Assim sendo, concordo com a atitude assumida pelo governo. Faltam ainda 30 minutos, 30 segundos, ainda queria falar sobre o seguinte, sobre a formação do pessoal. Parece que não há muita tinta sobre esta matéria quanto às técnicas de relações públicas do pessoal da linha de frente e quanto ao apoio psicológico para tratar dos casos de acidentificação do pessoal da linha de frente, normalmente perante o infrator, às vezes que se entende como tratados injustamente, não sei se há ações de formação de apoio psicológico para o pessoal da linha de frente. Vice-presidente, faça o favor. Sr. Presidente e Sr. Secretário, no debate de lá, o que eu dou maior atenção, sobretudo na sua área, é a prevenção. Como é que nós vamos trabalhar melhor na proteção civil? Porque na proteção civil é composta por várias entidades, por exemplo, inundações. Nós sabemos em que momento é oportuno para a intervenção do poder público. Porque inundações, há várias razões, por exemplo, na Taipa, Taipa também, ou seja, agora já, por causa do aterro, o mar já está mais afastado. ou seja, na Rua Cunha, há sempre inundações e também a zona Hakkyou, também. Mas só que agora a água não consegue sair. Mais ainda, mais um perigo, mais um risco. Agora, nos últimos anos, muitos prédios há caves de cinco andares servindo para serem como silo para automóveis. cerca de 20 metros de profundidade. E é por isso que na proteção civil o que nós temos que pensar a ditar, porque mesmo na rede do governo, os trabalhos de proteção civil incluem 20 serviços públicos e 7 entidades privadas. é suficiente ou não? Precisa ou não de renovar a composição? Mas ainda, aquele decreto foi aprovado em 92, porque agora o nosso ambiente já está completamente diferente. As contingências a aplicar, eu creo que também é muito diferente do que antigamente, para além do controle de multidões, também é diferente. Mais ainda, agora, muitos colegas estão a preocupar com as regalias do pessoal de polícia. E também posso partilhar algo à minha opinião, porque todo o regime da administração pública agora foca muito na habilitação académica. depois de ser ingresso, mesmo de ser um doutor, também não adianta muito, sobretudo para a polícia. Pode ser ingressado com uma habilitação secundária complementar, claro que a formação, por exemplo, alfândega, PSP, CB, agora, para a formação são uniformizados, para essas três entidades. Mas, no caso de Hong Kong, a situação já é diferente. Depois de ser formado, eles têm uma equiparação de bacharelato. ser ingresso para a formação, as exigências são outras. E para o ingresso, também há outras exigências, outros requisitos. Ou seja, eles têm correspondente ao 4, é correspondente a bacharelato. E, depois de ingressar, toda a sua promoção é com base nisto. ou seja, nós podemos mudar isto a partir dos treinos aplicar. Para além disso, a sociedade também solicita muito, ou seja, as solicitações da população sobre a polícia é muito diferente, porque, antigamente, para as pessoas, as pessoas normalmente entendem que quem não consegue estudar é que vai para ser polícia. mas agora já não. Mas agora a polícia tem que fazer muita coisa. Prevenir crime, controlar a multidão, manter a ordem, bem como calamidade, mas ainda são executores da lei. A polícia tem que conhecer muito bem a lei. É executor da lei e ainda ele tem que possuir a técnica da sociologia para resolver as discussões e conflitos da sociedade. Claro que no relatório do senhor secretário com aqueles novos três conceitos eu creio que eu concordo, mas só que com base daquele conceito a ter por base os agentes policiais nós temos que pensar mais um bocado. Com base nisto nós, ou seja, todo o nosso regime aqui está dividido para a carreira em carreira superior e carreira da base. Sobretudo para a polícia. eles muitas vezes são peritos de anticarteiristas mas não são peritos de gestão. E agora chamar uma polícia a gerir eu creio que é um pouco difícil para eles. Será que podemos fazer algo para que o agente da polícia pode ser promovido até para o índice 500? Ou seja, uma polícia sem sobressalto tem que levar 27 anos para poder ser promovido até guarda principal. Ou seja, que oferece 370 pontos de indiciários. Ou seja, três classes classes ou grau perdão, três graus. Porque logo no ingresso como é que nós exigimos o que é que nós exigimos na habilitação académica isto afeta também as regalias que o pessoal oferece. E agora toda a gente também está a pedir a solicitar da construção de casos de Estado para os polícias. ou seja, também por exemplo, nós temos que agrupar o pessoal, concentrar o pessoal. e por último, o nosso regime, nós temos uma comissão de fiscalização disciplinar. Todos os anos têm um relatório, mas só que não conseguimos ver qualquer novidade na rede, no seu website. Faça favor, senhor secretário. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, obrigado pelas questões colocadas pelos três deputados e pelo vice-presidente. Relativamente às questões levantadas pelo deputado Chanjek lá, que funciona um mecanismo no interior da CPSC, do CPSP, que tem um mecanismo de cooperação com as polícias das regiões vizinhas e internacionais. Por isso, ao longo desses anos, através desses mecanismos, a PJ tem, depois de recolhidas informações, é proposto ao Serviço de Saúde para fazer análise e propor ao governo e à Assembleia Legislativa para rever a lista das drogas. Após o retorno, eu lembro que se ocorreu duas revisões, uma no ano passado que tem a ver com a catamina e ultimamente a catamina ainda não está controlada a catamina e é de acordo com as tendências. A Casamacal acompanha muito de perto as tendências em termos de drogas, novas drogas internacionais. Por isso, pode estar descansadas e que nós vamos acompanhar e atualizar atempadamente a lista dessas drogas. Quanto às restantes questões para o antitabagismo, eu vou responder por escrito. desde julho mensalmente nós temos um cada uma sessão que é de 20 minutos cada para que haja cada um programa para que haja uma maior freqüência. Enquanto há o ponto de situação da revisão das leis já por enquanto caso não posso adiantar com mais informações sobre essa matéria que estão levantadas pelo deputado Puntico sobre as suas opiniões as suas sugestões eu agradeço o seu apoio e as suas opiniões construtivas e que nós vamos ter em consideração ter em consideração essas suas opiniões e sugestões. Optimizar as éticas as condutas éticas de ontológico da polícia é uma exigência da sociedade e que é necessário devido à sua função de aplicação da lei quanto à ética moral ou de ontológico além da formação ser ministrada pelos novos agentes é exigido também isto na promoção ao longo de todos os anos especialmente na PJ o subinspector e o inspector que são que que essa que a disciplina ética de ontológica foi sempre ministrada por mim ao 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 inspector sou inspector e inspector para criar uma uma cultura moderna da polícia a haver uma relação muito íntima só havendo essa ética conduta ética de ontológico é que se consegue formar essa cultura por isso eu agradeço as opiniões as opiniões do deputado a o deputado a o deputado falou sobre a pessoa não grata e ele esclareceu muito bem e eu agradeço a informação que foi facultada enquanto há não há não apresentação ou revelação da informação eu acho que entendo que se trata de uma situação de interesse público de grande relevância quer dizer eu só queria aqui salientar que não foi abusado mas se trata talvez porque há um mecanismo de proteção ao longo de todos os anos a polícia tem dado sempre importância a esse assunto estamos a falar sobre o policiamento da proximidade é nesse aspecto que vamos reforçar a formação dos agentes quanto ao apoio psicológico se esse mecanismo é válido ou não esse mecanismo está sempre sujeito a uma avaliação porque esse é pressuposto para uma perfeita amplificação da lei quanto à proteção civil ou à construção de fracos autónomos para agentes quer dizer é uma situação que já falei desta Assembleia Legislativa tende coadunar com com os princípios das linhas da ação governativa integralmente integral o comandante Leão Manchão vai responder à a 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 se calão ontem e quanto à questão sobre sobre a corrida ilegal levantar pelo deputado Al-Kam-Sang vou dar a palavra ao comandante Leão Manchão Obrigado senhor secretário caros deputados vou primeiro responder a questão do deputado Al-Kam-Sang a PSP tem sempre prestado atenção sobre segurança do Sepai-1 e aí há mais de nove mil frações autónomas e muitos moradores estão habitando naquela zona já há supermercados e outras instalações sociais já é já uma intensidade populacional alta e a PSP já tem criado postos para fazer patrulhamento 24 horas temos já motociclos ou através de agentes ou veículos policiais também há patrulhamento especiais temos já criado uma caixa postal para recolha de opiniões para que possa salvaguardar a segurança daquela zona também estamos a estudar com o IH e segunda resposta do IH vamos selecionar um local para ser um posto da nossa polícia e a segunda questão que tem a ver com a questão de duas chapas matrículas nas portas do seco neste momento há por dia por dia 10 mil veículos que passam as fronteiras e veículos com menos de nove lugares cerca de oito mil por dia e veículos pesados mais de dois mil e vão diretamente a Compey e Zouai alguns também vão dar uma volta para voltar a Macau e vamos dividir as faixas alguns para os veículos pesados alguns para os residentes de Hong Kong e Macau ou seja há diferentes faixas para diferentes tipos de veículos também e devido à limitação do espaço a se que dois tipos de veículos há que seguir numa mesma faixa e muitos residentes já apresentaram as suas opiniões para optimizar as faixas e devido que alguns veículos estão a bloquear a passagem de outros veículos especialmente a parte perto do pátio do canal do patos por isso já ajustamos a faixa para veículos pesados para faixas dois e três e como comparando com a parte do convé a nossa faixa é mais rápida então não há grandes problemas em relação à passagem fronteriça estamos a pensar haver uma passagem automática para os veículos mas se não conseguimos resolver os problemas existentes se calhar também não vai surtir os efeitos desejados terceiro ponto tem a ver com as corridas ilegais e a PSP tem sempre prestado atenção a este problema para além de provocar ruído que perturba a população que também vai causar perigo para as pessoas utentes das vias públicas então temos sempre efetuado operações e inspeções e caso detectar irregularidades vamos sancionar as pessoas e em 2014 foram registradas duas corridas ilegais na IAS do total de 330 casos e em janeiro até hoje já fizemos 109 operações top e vamos testar o ruído os equipamentos dos veículos correspondente ao livreto e em 2014 já acusamos cerca de 87 casos que não correspondem ao livreto e 81 casos por causa da questão do ruído e vamos continuar a ter diálogos com os departamentos os respectivos departamentos e vamos ainda utilizar radares para haver uma fiscalização a 24 horas e vamos ainda instalar certos equipamentos para reduzir a velocidade dos veículos para reduzir este tipo de atos muito obrigado ao sr. comandante Mayuen para falar sobre a parte da proteção civil sobre tudo o que disse o deputado Ramon em relação às inundações as soluções para esses problemas. O Sr. Vice-Presidente falou sobre as ideias, mas eu peço ao Sr. Comandante para falar sobre os trabalhos gerais de proteção civil e qual é a reforma que vai ser feita no futuro e as medidas que vão ser adotadas. Obrigada, Sr. Secretário, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Em primeiro lugar, quanto aos planos sobre as calamidades, há três partes. Uma é a prevenção, a outra é o salvamento, a terceira é a recuperação. Na parte de prevenção, aliás, a prevenção da calamidade tem a ver com vários serviços, infraestruturas, esgotos, etc. E na proteção civil, o Centro de Proteção Civil, este plano está em segunda fase na vertente de salvamento. E o arranque do Centro de Proteção Civil tem a ver com o seguinte, em caso de grandes calamidades ou durante o Fundo nº 8, e mesmo em caso do Fundo nº 3, quando há grandes prejuízos para a cidade, também se desenvolve o trabalho do Centro de Proteção Civil. Portanto, também o Centro de Comando tem que ser ativado com 27 serviços de setor público-privado. e também fazer o possível para recuperar a cidade, para que a população possa ter uma vida normal recuperada. Em relação às inundações, não se inserem na fase de salvamento, mas sim no planejamento dos esgotos que teve com os serviços de obras públicas. Em 2013, na jornada de 2013, também foi referido, o IASM vai acrescentar mais bombas de água e o Serviço de Obras Públicas também referiram sobre a optimização, o melhoramento da situação das zonas com maior incidência de inundações. E, quanto a esses problemas, vamos fazer chegar aos serviços públicos competentes para que sejam feitos melhores trabalhos de prevenção. Na proteção civil, eu creio que não depende apenas de um plano, mas sim de diferentes planos, por exemplo, sobre radiações nucleares, a interrupção da eletricidade, incêndios, graves problemas de acidentes ou incidentes imprevistos que têm a ver com os socorros. E, também, anualmente, simulacros de proteção civil e também fazemos trabalho de revisão e de avaliação junto também com os serviços competentes para assim aperfeiçoar os nossos planos de proteção civil consoante as diferentes épocas e também tente em conta a experiência das regiões e dos países do mundo para ver se esses casos podem ou não ocorrer em Macau. Se houver essa possibilidade, também vamos aditar essas partes no nosso plano de contingência. Em relação aos asilos nas caves, aliás, temos que ter um sistema de drenagem aperfeiçoado para se conseguir evacuar água no caso de chuvas intensas. e também anualmente os moradores têm que proceder a inspeções e também no caso do TOFAM, os moradores também têm que ficar preparados e ouvir os conselhos do governo. para além disso, e também a questão do Sampaio, na PJ, desde sempre já tem enviado muitos esforços na execução da lei e por isso vou pedir ao diretor da PJ para esclarecer as questões. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário. a PJ em relação à segurança pública do Sampaio também já tinha recebido muitas queixas e no final de abril também recebemos denúncias de que no bairro comunitário do Sampaio há problemas de segurança pública e que nós reforçamos a patrulha e também de acordo com a ajuda daquela unidade de amigos perdial fizemos patrulhamento conjunto bem como destacamos investigadores antifurto e roubo para fazer também vistoria e patrulha de 24 horas e durante aquele tempo todo não detectamos qualquer anormalidade e também interceptamos algumas pessoas e esse patrulhamento também nunca foi parado e também tem reforçado a sensibilização em Sepai e também com a ajuda do IH também procedemos esses trabalhos juntamente com o pessoal do IH troca de impressões e também e a empresa de administração também aceitamos as nossas opiniões sobre os riscos ou eventuais riscos que possam ter sobre a segurança pública naquela zona dos bares comunitários que não só atendem aos problemas de trânsito porque os agentes vão ter de ter relação com a população especialmente com a produção com as leis que foram aprovadas para alçamentos de ativo por exemplo no que se refere a antetabagismo ao ruído ambiental eu só queria saber se pode dar-nos mais algumas informações sobre as ações ou ações de formação ou talvez a cooperação com as instituições para que haja um melhor conhecimento dos agentes para poder saber para os residentes saber que se trata de um acto de violação uma infração administrativa e não uma infração penal quer dizer para evitar que o agente ao fazer cumprir a lei seja alvo de agressão ou de injuria isso só vai facilitar a vida dos agentes no cumprimento da aplicação das leis dentro da manhã da manhã obrigado senhor presidente e neste momento as inundações não incluídas nos tarefas de proteção civil para além das inundações se haver ao mesmo tempo do fãs acho que alguns locais vão ter a questão de inundações e devido ao tempo querem colocar mais uma questão da comissão da fiscalização disciplinar e cada ano esta comissão apresentaram um relatório e está sob a tela do senhor secretário e depois de apresentar suas opiniões não sabemos se o secretário fez qual é a resposta do secretário mas perguntei ao deputado de novo e disse que há que seguir tudo aquilo e é apenas um diálogo entre a polícia e a comissão fiscalização disciplinar temos de fazer melhor as tarefas só tenho opinião sobre isto porque apenas só apresenta um relatório anual mas depois de apresentar o relatório mas não se sabe mais nada mas não podemos ver mais nada sobre a resposta e os diálogos entre o secretário e esta comissão agradeço ao senhor secretário para responder a questão obrigada senhor presidente e senhores deputados obrigada deputada e deputado lãm são pelas questões colocadas quanto a comissão de fiscalização da disciplina das fortes de serviço de segurança há relatórios dessa comissão já sabe que o senhor deputado Leonel Alves também é o presidente da comissão também ouvimos o presidente e colaboramos sempre com ele tanto não há nenhum problema o presidente Leonel Alves quando emita ordens os nossos colégios cumprem a secretaria de segurança não intervém nos trabalhos da comissão de fiscalização disciplinar no relatórios lá também sublinhamos sempre o cumprimento das opiniões emitidas pela comissão de fiscalização da disciplina e dada uma resposta atempada às questões levantadas o senhor vice-presidente pode ficar descansado de acordo com as instruções e indicações do senhor presidente Leonel Alves desenvolvemos os nossos trabalhos e ontem o deputado Cicalon referiu sobre as regalias do pessoal do estabelecimento prisional aqui queria também dar uma resposta no início de janeiro visitei o estabelecimento prisional e também troquei opiniões com o senhor diretor e o subdiretor do estabelecimento e também com todos os chefes troquei opiniões com eles para abordar essencialmente sobre o ambiente do trabalho e as regalias do pessoal e pedi aos dirigentes para criar um espaço de descanso e de lazer para o seu pessoal e propus que seja criada uma organização recreativa é que não uma obra social para o estabelecimento prisional não como as outras corporações eu sugiro que seja criado um grupo uma organização recreativa para facultar condições de diversão ou de descansar o seu pessoal e também espero que seja a nível da cultura incutir sentido de pertença ao pessoal que pertence à organização e não à cadeia e essa gestão foi apresentada e também recebemos uma resposta ativa por parte do estabelecimento prisional tanto nos planos traçados na SRAC também há plano para criar este grupo recreativo ou seja há uma dotação que pode ser afetada para assim criar condições propícias ao descanso e ao recreio do pessoal e também há um caso que foi encaminhado para obter ajuda porque o trabalhador precisa trabalhar em turno mas também recebe uma remuneração acessória ou suplementar e quanto a isto a nível legal não há problema mas em termos de turnos há espaço de maioria e o deputado também falou sobre isto depois de trabalhar durante 11 horas contínuas ou consecutivas quanto a esta questão de facto o estabelecimento tem que optimizar a situação para que o trabalho possa ter mais tempo de descanso isto creio que o estabelecimento prisional vai ouvir essas opiniões o caso em si está a ser quer dizer estamos a tentar nos enterar do caso em concreto a ver se existem outros problemas que não conhecemos portanto estamos a tentar perceber do caso em concreto mas peço aos deputados para ficarem descansados que vamos procurar saber do seu pormenor o deputado Sicalon também falou do reforço da fiscalização interna o deputado também falou sobre esta questão da fiscalização interna também queria partir convosco sobre o seguinte quanto à fiscalização interna naturalmente todo o regime é externo e interno é externo então temos assembleia temos órgãos judiciais temos os superiores hierárquicos temos o comissariado da auditoria o CCAC a comissão de fiscalização da disciplina que são mecanismos de fiscalização externa e segundo a gelada também falamos da nossa fiscalização por parte dessas entidades quanto à fiscalização interna também há várias vertentes quatro vertentes no essencial em primeiro lugar então diferentes regulamentos e instituições internas e pedimos rigorosamente ao pessoal da direção de FEP cumprir a lei e os regulamentos e para detectar e descobrir casos de irregularidades e também aperfeiçoar a formação ética e teontológica do pessoal e também temos que reforçar a verificação do background dos candidatos antes do ingresso na carreira e isto tem a ver com a formação ética e teontológica e sobretudo temos que ter uma avaliação prévia do background dos candidatos antes do seu ingresso na carreira porque no ano passado um agente do TIP praticou alegadamente um caso de violação portanto isto revela a importância da verificação prévia do candidato e depois também quanto a criação de cursos sobre a formação ética no exercício das funções e quando visitei a escola superior e quando troquei opiniões com os diferentes trabalhadores também sublinhei a importância destes trabalhos antes do ingresso e durante o exercício das funções esses cursos têm que ser realizados aliás também há que ter um mecanismo de avaliação também este mecanismo tem que ser mais científico e é uma matéria que merece o nosso estudo contínuo e temos que criar diferentes mecanismos de fiscalização mútua falo isto não consta do meu relatório da SLAB só que eu agora acrescentei isto por exemplo no caso da PJ queria falar um pouco da experiência da PJ em 1999 depois da transferência foi já criado um mecanismo interno na PJ e como é que funciona todos os trabalhadores independente de serem auxiliares da limpeza até o subdiretor todos podem falar diretamente com o diretor podem marcar audiência com o diretor isto para que possa haver um diálogo direto com o superior em relação aos problemas particulares ou problemas com o serviço para esses trabalhos poderem refletir a sua situação junto do superior isto está sendo uma comunicação vertical de baixo para cima e também há uma caixa para recolha de queixas anónimas ou seja todos os trabalhadores podem mediante queixas anónimas foram instaladas duas caixas cuja imagem não podia ser captada pelas câmeras portanto as pessoas podiam então meter as caixas anónimas nessas caixas assim sendo o superior pode então conhecer a situação dos diferentes trabalhadores naturalmente também essas quando envolve casos de injúria de difamação ou denúncia colonial também houve esses casos mas desde que os dirigentes sejam lúcidos o problema não vai afetar ninguém por isso a PJ tem impulsionado esses trabalhos naturalmente a PJ também tem a sua própria particularidade a PJ porque tem muitos trabalhadores o comandante não pode ter encontro com todos senão já não pode trabalhar cada serviço tem as suas especificidades mas para a PJ é possível eu creio que agora se ganhar também o diretor não pode fazer isso vai tentar fazer isto assim sendo cada serviço tem em conta a sua própria situação específica há diferentes medidas que possam ser adotadas a nível da fiscalização interna o importante é o diretor ou o dirigente ser lúcido e também tem que ser íntegro e servir de exemplo para os subordinados isto ou seja este trabalho merece toda a nossa atenção e também quanto as outras questões sobre por exemplo o combate à droga sobre a instalação de equipamentos de raio-x nos postos fronteiriços como disse o doutor em 2011 a PJ junto do aeroporto já criou um equipamento de raio-x e em 2014 no porto exterior também e este ano no terminal também vai ser instalado um equipamento de raio-x e no futuro com a entrada em funcionamento da ponte João e Macau se calhar podemos também pensar em criar esse equipamento no posto fronteiriço da ponte isto é bom para detectar a droga deputado cerimónia comemorativa de retorno de raio-x à pátria e também o controlo de multidões na zona festiva da Novo Chinês no ano passado recebemos mais de 30 mil turistas e as forças durante nesses trabalhos comportaram-se com muito profissionalismo e tanto a acessibilidade das fronteiras e controle das pessoas tudo isso está a ser a desembarcar como mais amadurecidos e também cumpriu rigorosamente a lei de base de segurança interna e eu creio que isso tudo merece o meu elogio nós temos as leis que nós precisamos de cumprir e as forças têm a responsabilidade de manter a tranquilidade e desenvolvimento de Macau e executar os trabalhos ou seja também executar as leis aprovadas pela Assembleia Legislativa Senhor Secretário os cidadãos de Macau apoia o Senhor Secretário para trabalhar com o primado de lei e não admitem de que aqueles que vêm de Macau propositamente para criar confusões ou baburas a entrar em Macau e até hoje neste momento quase todos os deputados também apelam o Senhor Secretário para executar a lei rigorosamente mas apenas dois deputados estão a chamar o Senhor Secretário a não cumprir a lei isto é um pouco imperceptível Macau é uma terra abençoada e por exemplo em SARS de 2003 gripe da aves bem como recentemente também os problemas de segurança pública ocorridas recentemente na China interior claro que nós temos que também verificar bem como conhecer muito bem a situação internacional ou seja o que é que está a acontecer no mundo as forças sublinham sempre o primado de polícia reforçado pelas tecnologias e cumprir disciplina e criar uma equipa com alta qualidade e a segurança pública é muito importante para o desenvolvimento do Macau e essa tarefa muda evolui atendendo ao desenvolvimento econômico de Macau ou seja o desafio também é cada vez maior gostaria de perguntar senhor secretário na sua tutela como um secretário como é que vai aprofundar os seus trabalhos para responder as solicitações e os desafios como é que vai reforçar a prevenção e combate à criminalidade mais ainda sobre os folhetos pornográficos ontem o senhor secretário disse que o MP bem como tribunal tem diferentes interpretações em relação ao que se considera folhetos pornográficos ou seja para além do desperdício do tempo não foi conseguido ainda ter esse problema resolvido será que este tem a ver com a desatualização da lei uma lei que foi aplicada há mais de 37 anos porque na altura não tinha ainda qualquer folhetos o que observa é a pessoa em si por isso eu creio que precisamos de rever a lei mas ande também a multa ou a pena a pena será que é demasiado leve que não consegue agora acompanhar a evolução da sociedade está muito desatualizada lembro-me que chegou quando o pessoal de polícia detido essas pessoas que distribuem os folhetos esses folhetos pornográficos foi aplicado a lei de espaço público para acusar ou seja apenas aplica apenas uma multa de 600 patacas eu creio que isto a lei nós temos que pensar como alterar a lei será que quanto antes tem que apresentar uma proposta de lei à Assembleia Legislativa eu creio que é difícil sim para a sociedade porque isso já não afeta apenas as zonas turísticas também nos bairros comunitários verifica-se esses fenómenos bem como no futuro também vai criar uma estação policial a pocada disse que naquela zona vive mais de 9 mil habitantes eu creio que não porque há outros bairros privados de luxo eu creio que depois de ser vendido as frações todas eu creio que vai haver mais de 10 mil habitantes de só aquela zona e é por isso que eu peço o governo para reforçar os trabalhos eu creio que já tenho dito obrigado então posso vender esse um minuto para o senhor aproveito este momento para informar o público em geral que o senhor secretário para a segurança doutor Alonso Jack tem ao longo destes meses dado grande importância aos trabalhos da comissão de fiscalização disciplina da esforça de segurança de Macau e confirmo neste momento que ao longo dos anos de vários anos o senhor doutor Vão Silva enquanto diretor da polícia judiciária sempre teve a comissão de fiscalização e disciplina em alta consideração motivo porque estamos plenamente convictos de que nos próximos cinco anos durante o seu atual mandato a comissão terá o necessário e todo o apoio para a persecução dos seus objetivos esta é a garantia que aproveita este momento e na Assembleia Legislativa para informar a população de que nós estamos plenamente confiantes na capacidade do senhor secretário em dialogar connosco e de nos proporcionar todos os meios adequados para a persecução da nossa atividade em segundo lugar gostaria de neste debate das linhas de ação governativa abordar uma questão que é que está na ordem do dia que é encontrar talentos recortar talentos e formar talentos na área de governação de vossa excelência existem três escolas de formação já abordadas pelos meus colegas e é uma particularidade porque noutras áreas de governação não existem escolas para formação de quadros e quadros especializados na administração pública as escolas existentes têm a sua história já estão bastante bem enraizadas em Macau e têm o seu prestígio obviamente que existem espaços para melhorias e estamos certos de que vossa excelência sabe quais são esses espaços e irá obviamente também fazer o possível para proporcionar aos nossos jovens uma formação adequada na área da segurança apraz-me registrar que da leitura das linhas de ação governativa da sua área foi dada importância a certos temas por exemplo que estão já abordados por meus colegas o reforço da ética de ontologia e disciplina como disse o senhor secretário ao longo dos anos enquanto diretor também se preocupou grandemente com estes temas e são também temas por nós nós refirmo a comissão de fiscalização e disciplina em que houvessem cursos seminários e ações de formação por forma a reforçar estas três vertentes a ética a deontologia e a disciplina e pela leitura das linhas de ação governativa estes temas são novamente abordados e com dada alguma relevância e ênfase outro aspecto que me pode salientar que existe nas LAGs são os cursos de técnicas de atendimento e de resposta como nós sabemos muitas vezes as pessoas telefonam para os centros de queixa das nossas forças de segurança e normalmente essas pessoas têm uma queixa a apresentar ou uma denúncia a fazer estão num determinado estado emocional que por vezes a pessoa do outro lado da linha isto é o agente policial que atende o telefonema tem que estar devidamente preparado para combater também às vezes existe um estado emocional e psicológico causado por circunstâncias várias e que nada muito muitas horas de serviço ou porque os telefonemas atingem determinadas questões que não são de fáceis resolução e pode-se criar um ambiente menos propício para um diálogo com o cidadão portanto são matérias abordadas nas linhas de ação governativa e a praz-me registar que isto tudo constitui hoje uma realidade no entanto gostaria de dizer que também me alegro a ver que há uma certa é dada importância ao ensino das línguas Macau é um centro internacional de turismo e lazer portanto há um enfoque para o ensino das línguas designadamente o mandarim e o inglês gostaria nestes parques momentos dizer o seguinte na formação de talentos e na área jurídica parece-me que há algo mais que se pode fazer para captar o interesse dos nossos jovens licenciados há muitos licenciados hoje em dia em Macau na área do direito muitos vão para a advocacia alguns para a magistratura e também não menos para a administração pública acho que para as forças de segurança de Macau alguma medida também deve ser tomada provavelmente já está tomada e daí que peço informações a este respeito sobre as medidas que a vossa excelência tenciona implementar para captar o interesse dos jovens licenciados em direito e de outros cursos para ações de pós-graduação cursos de pós-graduação ou de mestrado nas nossas escolas de polícia por forma a ter uma formação adequada na ação policial e ou de investigação colegas falaram nos riscos potenciais que existem com a aposentação de muitos elementos das forças de segurança a breve trecho a médio prazo pelo menos e há necessidade de rechear os nossos quadros com pessoas com adequada formação e as escolas que nós temos têm este papel a desempenhar e aproveito este momento para solicitar esclarecimentos ao senhor secretário sobre que ideias existem para captar o interesse destes jovens licenciados para frequência de cursos sobretudo cursos para pessoal não militarizado curso para pessoal não militarizado e do minuto que me resta também gostaria de saber apesar disto não ser da área exclusiva da segurança o pensamento do senhor secretário sobre o uso das chamadas pulseiras eletrónicas em complemento das prisões domiciliárias isto é o nosso código de processo penal não prevê a pulseira eletrónica a pessoa quando existem e quando existe receio de fuga e outros requisitos que a lei processual impõe decreta-se a prisão preventiva agora o nosso estabelecimento prisional já está a atingir um certo grau de superlutação e como tal muitos preços preventivos poderão ter outras formas de controlo através destas como é que se pode elevar o moral dos agentes policiais esta é uma pergunta que vários deputados também colocaram alguns falaram sobre as legarias as habitações ação e formação e oportunidades de formação e o senhor secretário também respondeu que já está a rever os diplomas legais sobre o ingresso e também acreditamos que o senhor secretário vai lutar para que os agentes possam ter mais regalias mas isso também tem a ver com equilíbrio com os restantes funcionários públicos sim há que poder há um certo inclinação mas também há que pensar obter um certo equilíbrio e o que eu quero agora partilhar com o senhor secretário é o seguinte ou seja através de uma outra perspectiva para elevar o moral os jovens querem seguir o rumo da polícia querem então salvaguardar a estabilidade da sociedade e proteger a vida da população também podemos ouvir sempre que as crianças quando eram muito pequenas gostariam de ser polícias no futuro ou ser médicos etc etc porque entendem que isso é um trabalho que possa servir bem à sociedade acho que também não vale mal das regalias mas o que possa afetar o moral do pessoal é a destruição da imagem da equipa policial isto é aquilo que afeta mais o moral do pessoal e no ponto 6 do relatório das lá diz que há que reforçar o salvaguardar a disciplina dos agentes policiais há que ter uma equipa mais disciplinada e caracterizada pela integridade e elevada eficiência e o seu secretário também exige que os dirigentes devem ser exemplar para os seus agentes policiais mas como que nós podemos promover que se constituem um modelo de referência para os seus subordinados acho que isto é muito importante porque os dirigentes são os modelos exemplar para os subordinados e uma outra questão a deputada sobre a execução da lei ou seja a polícia quer aplicar a lei mas só que muitas tarefas não podem ser concluídas ou podemos pensar reduzir ou eliminar obstáculos na execução da lei e reforçar o melhor ontem também falou sobre a questão do sistema de videovigilância ou seja sem esse sistema é muito difícil aplicar a lei temos de reforçar a tecnologia das polícias e também por causa da atualização das leis estão a bloquear ou estão a afetar a aplicação da lei o senhor secretário qual é a sua opinião em relação a isto ou seja como que possa aperfeiçoar a execução da lei e um último ponto que tem a ver com elevação do mural é para que todos os agentes policiais sejam a que elevar a honra o sentido de honra dos agentes policiais também do relatório diz que o poder da polícia é limitado ao par das possibilidades ilimitadas da população isto é um grande obstáculo para a polícia então por isso há que reforçar o policiamento comunitário e ainda mais importante há que reforçar o diálogo com a população no sentido de reforçar o sentido de honra dos seus agentes acho que isso que eu acabei de referir merece a nossa ponderação e ontem o senhor secretário também já falou ontem falou destes três pontos mas a sua perspectiva é diferente do meu e depois de ouvir acho que nós podemos tentar através destas três vias para elevar o moral dos agentes policiais obrigado senhor deputado senhor deputado senhor presidente senhor secretário senhores membros do governo caros colegas senhor secretário de facto ao longo destes meses na área de segurança também tem desenvolvido muitos trabalhos eu como residente de Macau também acho que viver em Macau é seguro e muitas regiões em Hong Kong mesmo em Hong Kong na parte de noite as pessoas não se atrevem a sair nas ruas em Macau não tenho esse sentimento e como turista também o sentido de segurança é ainda maior apesar de ser ainda um centro mundial mas comprando com as cidades mais famosas como Paris Milene ou inclusive Phuket os casos graves de criminalidade de facto não aconteceram para os turistas consta porque também tenho amigos que visitaram a Europa e nas grandes cidades da Europa nas esplanadas às vezes de repente então a pessoa atacada por várias pessoas e acontecem assaltos em plena via pública na esplanada às vezes várias pessoas confrontam-se com uma só pessoa e às vezes também com motociclos e as pessoas à frente dos semáforos que destroem o vidro do veículo e com medo das pessoas terem pistola e são assim vítimas de assalto ou de roubo a situação é muito caótica mas isso não acontece em Macau o que é ótimo criar uma cidade a nível de turismo de lazer a nível internacional de facto a sua área já conseguiu atingir os pedros de facto estamos numa situação de paz absoluta Macau sim é pequena uma cidade pequena apesar disto há sempre margem da maioria gostaria de manifestar também algumas opiniões no serviço de migração porque ontem alguns colegas referiram sobre o trabalho do pessoal da linha de frente alguns sim sempre com sorriso sempre cordiais e às vezes quando os turistas pretendem perguntar sobre o caminho porque às vezes não conseguem perguntar aos residentes e às vezes optam por perguntar aos agentes policiais se eles conseguirem responder em mandarim em inglês e com algum sorriso isto é muito importante sobre as zonas turísticas eu era para falar sobre a polícia turística mas não Macau é tão pequeno não é necessário mas nas zonas de atração turística o pessoal da linha de frente pode ter uma formação maior com um maior sorriso por exemplo e os colegas do serviço de migração também como em qualquer lado do mundo se calhar como pessoal militarizado com formação militar normalmente tem assim um ar sem sorriso normalmente começa a observar os visitantes sem sorriso se calhar com o pessoal civil verificar os documentos e com alguma formação e sem ter assim naquela ar como no Canadá ou nos Estados Unidos sempre a desconfiar o pessoal sempre a desconfiar os turistas se não dominar o inglês tem que ficar especificamente interrogado agora se o serviço de migração conseguir ter o pessoal com uma formação melhor nessa área isto pelo menos é melhor para a nossa imagem turística por exemplo nas vias públicas se a gente conseguir ajudar os turistas para indicar o caminho indicar a localização isto é melhor e em alguns países na Tailândia há polícia turística por causa da segurança e há que ter este tipo de polícia para tranquilizar os turistas aqui não é necessário mas para as zonas de atração turística devem ser destacados mais agentes de patrulhamento e por outro lado também queria falar sobre dois assuntos sobre a segurança rodoviária porque agora há muitas passadeiras zebras na zona da dynastia também na avenida da cidade do dia da cidade acho que para tal como o que acontece nas regiões vizinhas nas zebras ter duas sinalizações nos dois lados porque com alguma sinalização às vezes por causa do reflexo da luz às vezes afeta a visibilidade eu acho que se tem uma sinalização com luz amarela para alertar melhor os condutores às vezes os condutores podem não reconhecer da existência de uma determinada zebra em determinada via pública e não sei se junto das zebras é possível ter mais uma sinalização para que os condutores possam ficar já previamente avisados da existência de uma zebra em frente em Hong Kong parece que também existem este tipo de instalações em local não parece que não há não sei se é possível instalar este equipamento eu não sou condutor eu sou só passageiro mesmo assim acho que o condutor está sempre a parar porque ele conhece a localização das zebras mas na noite às vezes depois de dar uma curva mais uma zebra na rua e não está pode não estar devidamente preparado para parar portanto agora sim estamos esperando uma situação de segurança favorável mas há que ter sentido risco agora não há problema no futuro não vai haver tanto sobre o sistema de videovigilância acho que a questão já vai abordar mas sem razão o metro ligeiro no traçado do metro não sei se está planeada a instalação de câmaras para aquele traçado da taipa do metro ligeiro porque com a densidade populacional também pode haver casos de furto de carteristas com as câmaras instaladas isto pode ajudar na recolha da prova e na investigação dos casos e dos crimes também com a entrada de tantos turistas e com a conjuntura política das regiões vizinhas que é muito complexa e também os ataques terroristas apesar do risco ser baixo em Macau mas também temos que ficar em alerta eu não sei quando é que é possível então ter um bom sistema para a recolha de informações sobre o trabalho antiterrorismo por exemplo o IPIM foi até Xandu para aquela semana de Macau e por causa do fluxo de multidões de pessoas tanto quando há muitas pessoas pode haver confusões e às vezes há que ter um controle porque são pessoas provenientes de diferentes províncias de Yunnan de Xinjiang etc. Na China continental o trabalho é muito pormenorizado não quer dizer que nós temos que aprender mas eles estão conscientes porque também houve casos de ataques terroristas e espero que em Macau não aconteçam esses casos e bom trabalho senhor secretário espero que todos vivem em paz e não tenham que trancar a porta enquanto estão a dormir senhor secretário senhor secretário faça favor senhor presidente e senhores deputados agradeço as questões colocadas por quatro deputados que são muito preciosos as opiniões que possam nos contribuir para optimizar os nossos trabalhos em primeiro lugar agradeço o deputado Chauai Kuei do elogio e o apoio dado o deputado Chauai Kuei falou sobre a situação complexa do mundo eu creio que esta questão abrange muita coisa de fato nós estamos a discutir isto de fato ou seja para além da complexidade da situação do mundo inteiro a segurança interna também é uma questão importante e também a segurança pública a segurança da nossa nação como é que nós vamos enfrentar e ultrapassar os desafios eu creio que isso tudo são questões que nós temos que encarar e resolver independentemente dos crimes ou qualquer controle de multidões bem como questões relacionadas com a segurança do nosso país nós também temos que encarar e avaliar muito seriamente e que nós iremos enviar todos os nossos esforços para encarar esses problemas quanto os folhetos pornográficos em relação à lei 10 barra de 78 que foi já aplicado há mais de 34 anos sim este na altura a sua produção foi claro que foi produzido de acordo ou consoante a sua realidade daquela época e agora muitas destas regras ou normas da lei já estão desatualizadas e que nós iremos estudar sobre a revisão da lei e se entendermos que chegamos a uma situação amadurecida nós iremos apresentar uma proposta de lei e também a questão da deputada São Pequê sobre casamento fictício e entre outros problemas se bem que nós não temos o poder de legislar mas nós iremos estudar as leis e bem como verificar as necessidades reais no nosso trabalho na prática para estudar as questões o deputado Leon Alves também em primeiro lugar agradeço o senhor deputado quanto o elogio e apoio dado falou sobre como reforçar a formação e estudos a ser desenvolvido pela escola das forças de fato agora instituições de formação não é apenas uma instituição de formação é também uma instituição teórica e é por isso que para a escola superior para além dos cursos tradicionais nós também temos que ensinar a elevar a qualidade das teorias a aplicar aprofundar as teorias bem como criar essas teorias com o nosso estilo ou seja o estilo das forças de Macau da polícia de Macau para contribuir o trabalho da polícia do futuro trabalho da polícia e eu quero que este ano não se calhar no próximo ano iremos com base da escola superior como uma base vamos publicar uma revista uma revista sobre a polícia todas as teses ou teorias tudo que tem a ver com a polícia é publicado mediante aquela revista e vai ser a escola superior a ser a entidade organizadora e espero que possamos ter uma revista com um estilo de Macau com as teorias teses temáticas próprias de Macau e no sentido também de elevar a nossa qualidade o deputado Leonel Alves falou sobre a técnica de recepção e de atendimento ou de resposta e como presidente da comissão da fiscalização da disciplina e é sim claro que muitas vezes a polícia da linha da frente não tem esses conhecimentos e podem criar alguns desentendimentos e se puder ter esses conhecimentos possam muitas questões possam ser resolvidas de forma simples e muitas vezes nós temos que ter uma consciência de servir o público e ajudar com agrado o público no sentido de também trabalhar com maior facilidade claro que a execução da lei pode não ser a todos os cidadãos que estão agrados com o nosso trabalho mas só que nós temos que trabalhar com primada lei mas também podemos tentar trabalhar de uma forma que a população ficar satisfeita eu creio que este é um dos objetivos que nós pretendemos atingir e o nosso objetivo também é para que a população possa ter uma vida tranquila paz etc o deputado Leonel Alves falou ainda sobre o pulseiras eletrónicas eu creio que quanto a isto nós possamos estudar mas agora eu creio que o suporte legal não existe ainda se precisar no futuro eu creio que nós precisamos elaborar produzir uma lei própria mas seja como for agradeço a opinião do deputado Leonel Alves o deputado Jean-Chi Keng falou várias questões sobretudo sobre tudo a elevação e o reforço do moral do nosso pessoal eu creio que este também é um dos objetivos do meu relatório da SLAP elevar o moral ou seja policiamento por exemplo policiamento ativo comunitário de proximidade a implementação desses três aspectos ou tarefas tem por objetivo de tornar mais íntimo a relação entre a polícia e a comunidade a PSP durante o seu trabalho sobretudo combate as infrações cometidas pelos taxistas eu creio que já foi reconhecido pela população bem como pela imprensa eu creio que também os deputados reconhecem o nosso trabalho o trabalho da PSP sobretudo a polícia da primeira linha da linha de frente eu creio que isso também pode contribuir para a elevação moral da polícia e também o policiamento de proximidade também pode reforçar isto porque muitos agentes durante o seu trabalho conseguem ter o reconhecimento proveniente da população e isto pode elogiar ficar elogiados e ter um sentido de honra e isto pode ainda aproximar-se ainda mais a relação entre a polícia e a população e essas interações também contribuem para uma melhor execução no nosso trabalho do dia a dia por isso o policiamento comunitário e de proximidade o seu objetivo ou a implementação disso o objetivo é para intensificar e aproximar-se da população sim também o deputado Chen-Chi Keong falou sobre a execução da lei claro que as leis e todas quaisquer leis que sejam quaisquer leis de quaisquer países todos são pode-se dizer que são desatualizados claro que como existe como existe leis desatualizadas claro que pode claro que há as dificuldades na aplicação da lei ou sobretudo as dificuldades no trabalho e é por isso que nós temos que conhecer uma coisa na verdade desatualização da lei é uma coisa que nós não podemos fugir e isto afeta a aplicação da lei a execução da lei mas só basta o executor da lei como foi dito pelo deputado Chen-Chi Keong de reduzir os obstáculos que impedem a execução da lei eu creio que isto já é muito importante claro que para nós como líderes da área de segurança nós iremos também tentar como optimizar as leis como rever as leis ou elaborar orientações no sentido de tornar o nosso trabalho ser executado de melhor forma e em relação de haver ou não lei o propósito de lei apresentar como os nossos estudos só foram iniciados muito em curto prazo espero que posso em breve em curto prazo posso nos também apresentar o propósito de lei mas só que em primeiro lugar também tenho que falar com a secretária da administração e justiça e não podemos apresentar uma proposta de lei que possa trazer impactos ao todo o regime jurídico de Macau e nós temos que ter um consenso e um tempo oportuno para a apresentação da proposta de lei o deputado Chang Chang Mo falou também a técnica de atendimento bem como destacar mais polícias nos pontos turísticos sim eu concordo mas só que como temos essa falta de recursos humanos nós já destacamos o possível o número possível de polícias nos pontos turísticos e nas instalações importantes bem como nos pontos mais importantes da rede viária nós tínhamos tentado sempre fazer melhor enquanto ter as zebras ter muitas zebras em Macau são imensas eu creio que isso tem a ver com a tutela das obras públicas ou seja o serviço de tráfico e não da nossa tutela quanto ao metro ligeiro a instalação da sky no metro ligeiro eu creio que sim já tem vão vão instalar vão ser instaladas no sistema metro ligeiro porque vai ser um transporte público muito importante para Macau o deputado vão dar a dar grande atenção e que se bem que Macau agora o nível deste ataque não é grande não recebemos ainda quaisquer informações sobre isto mas toca nós também temos que ser muito bem preparados e ser atentos sobre a evolução das situações e troca de informações com os diversos países e prevenir porque prevenir é mais importante não admitimos qualquer acidente ou incidentes independentemente da sua escala e também gostaria de responder as questões da deputada Von Kitschenk sobre a prostituição nos bares comunitários o combate da prostituição nos bares comunitários também a polícia já tem sempre enviado esforços e tem desenvolvido muitos trabalhos para este fim e que primeiro é também mediante a polícia comunitária para receber ou recolher as informações porque ou seja a prostituição em si sobretudo uma prostituta dentro a praticar esta atividade numa fração autónoma este não é considerado como um crime ou seja uma infração administrativa mas só que também cai na competência da PSP assim sendo a PSP tem sempre a trabalhar nesta área e também mediante o policiamento comunitário andam sempre a recolher informações e já foram detectadas descobertas muitos esses recintos de prostituição e bem como a PJ mediante amigos da prevenção criminal predial da PJ também ter ajudado para a recolha de informações e se esses casos envolver lenocínio e proxenetismo isto a PJ já pode atuar caso contrário também pode transferir esses casos para a PSP e eu creio que os trabalhos nós conseguimos ter alguns frutos e resultados satisfatórios dos nossos trabalhos mas só que também é difícil porque a prostituição é uma não é um crime e é por isso o seu combate é um pouco mas e muitas pessoas ou seja não conseguimos ou seja sortir um efeito dissuasor perante esse ato e quanto a criminalização desta atividade eu creio que também tem que reunir o consenso da população e muitos meus amigos que vem do exterior também perguntam chegou a perguntar-me se a prostituição é ou não um crime porque na China Hong Kong muitas esses casos são tratados de forma muito rigorosa ou severamente mas Macau eu creio que ainda precisamos de aguardar um consenso da sociedade e como ainda resta algum tempo se calhar vou passar a palavra ao diretor da escola superior porque a deputada León Kicheng falou sobre como aperfeiçoar as ações de formação Obrigado Sr. Secretário após o retorno de Macau e o desenvolvimento socioeconómico na formação de oficiais superiores para PSB SA e CB têm vindo a ser aperfeiçoados para elevar a qualidade dos cursos ajustando as disciplinas servindo de referência as práticas das regiões vizinhas intensificar as matérias a ser ministradas quanto há disciplinas há por exemplo quanto há direito disciplina de direito o tiro incluindo o espírito de servir a população da base de ser um servidor público como é enfrentar as pressões valentes conhecimentos especializados de polícia para estar melhor preparado para responder à sociedade e em algum tempo vou responder à questão do deputado Leonel Alves se há alguma ideia ou medidas para atrair os licenciados de direito para as forças nestes últimos anos a nossa tutela quando queremos recrutar agentes policiais e para a PJ já temos ou seja cerca de 50 a 70% que são licenciados e uma parte deles também são licenciados em direito e nós queremos ou também apoiamos os nossos agentes a continuar a estudar e segundo o regime etapa e quando têm licenciatura há uma dispensa ou seja quando para o curso de licenciado há uma dispensa nos exames deputado senhor secretário queria também colocar algumas questões que é sobre a legislação porque há pouco também falou sobre a desatualização das leis porque algumas leis já se encontram desatualizadas mas para as novas leis na produção de leis quando se envolve matéria penal vai ou não o governo dar opinião ou seja o secretário para a segurança vai dar opiniões em relação à lei em causa em relação à lei da violência doméstica já recebemos da parte da polícia opiniões quanto às dificuldades na aplicação da lei da futura lei então creio que o governo deve perceber o seguinte quando a lei envolve matéria penal então as vossas opiniões têm que ser ouvidas depois a proposta é enviada à Assembleia agora já não sabemos o que podemos fazer porque a proposta pode ser agora aprovada mas tal como aquela lei sobre os folhetes pornográficos depois não serve para a sociedade então é esta questão que eu queria colocar e quanto à lei de base de segurança interna artigo 17 número 1 a linha 4 tanto além dos poderes conferidos a polícia para proibir a entrada de pessoas até pode expulsar pessoas inadmissíveis porque às vezes pode haver conglúria entre residentes e estrangeiros ou pessoas do exterior mas às vezes nós podemos deixar escapar alguns elementos é só para complementar a ideia dos cursos na escola superior antes de mais os agradecimentos pelas informações e respostas dadas gostaria apenas de focalizar a questão da possibilidade de um dia a nossa escola superior dar um passo em frente isto é criar para além de cursos que proporcionam licenciatura cursos que proporcionem por exemplo mestrado ou até grau académico superior doutoramento sempre na tónica de especialização na área policial ou de investigação falta aqui Macau as nossas universidades tradicionais não têm esses cursos e a nossa escola já tem tradição já tem enraizamento já tem reputação acho que estão criadas as condições para se dar um salto se dar um passo em frente e criar cursos de especialização por forma a incentivar e captar os nossos jovens licenciados para frequentarem esses mesmos cursos essa é a ideia muito obrigado o que mais abate a moral das forças é a imagem é por isso eu concordo quanto ao ponto 4 é de criar para uma força mais disciplinada aqui fala-se do reforço reforço a consciência sobre a disciplina eu acho que é bom porque se não havendo essa consciência consciencialização isso vai abater a moral a segunda questão tem a ver com servir os dirigentes exemplares para os seus subordinados eu acho que isso contribui para elevar a moral é por isso que eu levantei a questão como é que se pode intensificar o papel de servir de exemplar para os seus subordinados senhor secretário obrigado as questões dos três deputados em relação sobre as opiniões da revisão das leis nós vamos continuar a fazer no que toca a lei da violência doméstica para além dos nossos cabinetes nos nossos cabinetes já apresentaram os nossos pareceres e os nossos colegas apresentaram as opiniões de forma anónima e só se que já não consegue saber qual é o colega que apresentou as opiniões enquanto entidade de aplicação da lei nós temos de tendo em conta as necessidades de aplicação da lei da linha a frente para apresentar as opiniões de forma melhor para afetuar a lei porque somos nós que sabemos quais são os problemas existentes na coesão da lei e por isso enquanto entidade aplicadora da lei nós temos então apresentar os nossos pareceres também incentivo os nossos colegas para fazer mais estudos desde que tenha a ver com a lei penal nós também podemos apresentar as opiniões e a segunda questão tem a ver com o expulso dos indivíduos o deputado o deputado falou bem que no artigo 17 ou seja a linha número 1 e a linha 4 do artigo 17 alguns já entrarem mas não conseguimos detectar mas depois ainda a lei compete para nós expressarem os indivíduos e o que o deputado Leonel Alves falou sobre o curso de mestrado e doutoramento nas escolas superiores sim para além das ações de formação tradicionais também vamos continuar a estudar de forma teórica estamos para elevar a qualidade das formações e a sua sugestão merece a nossa ponderação claro que temos de dialogar ou discutir com os respectivos serviços do governo vamos continuar a fazer estudos sobre a sua opinião e a opinião do deputado Chen Zikang sobre o reforço dos conhecimentos jurídicos dos dirigentes para ser os modelos exemplares dos seus subordinados eu acho que o que é importante é primeiro é o reforço da gestão existe a gestão interna e externa também há que estar apto para parecer que nós estamos a respeitar a lei e sem esta fiscalização temos de dar importância e a fiscalização e o segundo lugar é o reforço da aplicação da lei quando tentar que os agentes violarem a lei nós temos de aplicá-la de forma rigorosa e depois de sortir efeitos de exasores os dirigentes os agentes da lei da frente é que possam continuar ter consciência do respeito à lei especialmente para os nossos dirigentes porque se os dirigentes também não respeitarem a lei ou seja a qualidade e a ética dos dirigentes é muito importante tem de ser os bons exemplos para os seus subordinados tem de ter boa qualidade a nível da ética acho que basicamente já respondi a maioria das questões acho que basicamente já respondi a todas as questões então peço ao senhor presidente para decidir pode então tecer as últimas conclusões excelentíssimo senhor 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 senhores deputados durante os dois dias de debate da área de segurança já estamos quase no fim do debate pela primeira vez que na qualidade secretário estou cá na assembleia estou um bocado nervoso tanto com limitações se calhar não consegui falar com muita fluência tenho que pedir desculpa em segundo lugar por causa da experiência e da capacidade não posso acertar nas perguntas se calhar pode haver falhas na resposta e devido à limitação do tempo algumas questões podiam não ter sido respondidas peço desculpas pois podemos enviar a resposta por escrito muitas opiniões apresentadas pelos deputados em prol da área de segurança e muitas expectativas foram aqui apresentadas e sugestões também vamos estudá-las com cuidado e acompanhá-las e essas opiniões e gestões vão ser uma força motriz para o nosso trabalho muito obrigado pelas opiniões e gestões e quanto às críticas e as opiniões diferentes apresentadas também registramos com cuidado e tentamos então converter essas críticas numa força para impulsionar também os nossos trabalhos às vezes na resposta que há posso ter desagradado alguém porque peço também desculpas e se não tiverem ficado satisfeitos com a minha resposta também peço mais ensinamentos agradeço pela paciência e pelas críticas e opiniões expressas aproveito a ocasião também para então dizer o seguinte à imprensa eu sou um bocado rápida a falar peço desculpa porque também tiveram dificuldade em registrar as minhas palavras e peço desculpa também agradeço a presença dos amigos da imprensa e também em relação às opiniões emitidas pela imprensa também registro com agrado também tenho que agradecer aos trabalhadores da Assembleia e também aos nossos colegas que ao longo destes dois dias trabalharam atualmente e a minha equipe que pela primeira vez veio cá para aceitar as opiniões e as críticas eu creio que os colegas também portaram-se muito bem não sei se concorda com isto eu também tenho que agradecer aos meus colegas também agradeço a atenção dispensa pela sociedade e aproveito esta oportunidade para agradecer também a todos os colegas da área de segurança que desde 20 dezembro do ano passado que tem apoiado o meu trabalho e tenho que sublinhar que os colegas da área de segurança são lideranças de executivo e com atenção e apoio da Assembleia e da sociedade vamos desenvolver com todo o nosso com todo o seu empenho os nossos trabalhos muito obrigado senhores deputados o debate das lágrimas da área de segurança já está terminado e próxima semana vamos continuar a reunir temos quatro dias de plenário espero que os deputados podem descansar e presenciar comparecer nas reuniões e declaro encerrada a reunião obrigado Obrigado.